Eu preciso da sua ajuda, eles disseram que só vão descongelar o batatinho se você se inscrever no canal pra gente chegar a 700 mil inscritos, então inscreva-se no canal. Primeiramente já vai deixando aí o seu oi pro batatinho que ele fica muito feliz meu queridão e olha o batatinho aqui atrás, fala se você não quer deixar o batatinho feliz meu parceirão que é uma batata muito muito maravilhosa aqui meu parceiro. E é o seguinte gente, hoje viemos aqui no Minecraft, mas o que acontece né, tá rolando uma situação aqui muito esquisita que o nitrão meio que tem no nosso laboratório, eu sou um super cientista nitrão da morte mortífera que o que acontece né, basicamente tem alguns boatos por aí dizendo né, que vão me atacar, ainda hoje meu parceiro, vão me atacar ainda hoje aqui, algum tipo de, como é que pode dizer, guerrilheiros, pilantras, malignos assim, perversos aí do, do mundo aqui né, tão querendo atacar eu porque eu tenho um laboratório pokémon, exatamente aqui um laboratório que consegue clonar pokémons basicamente, sacou? E bem, eu consigo criar meio que clones de pokémons aqui, você pode perceber, é pokémon na verdade, não é, não existe pokémons, mas ó, tem aqui ó, o Gengar, dá uma olhada já o Gengar aqui ó parceiro, e tá aqui ó, tem um pokémon fantasma, claro não é só um NPC, não é um de verdade, porém a gente consegue clonar eles aqui, sacou? Esse aqui é o Charizard, você pode perceber que temos um Charizard aqui ó, clonado, temos o Mewtwo ali, que o Mewtwo é perigoso meu parceiro, o Mewtwo é perigoso aqui, vou te falar que ele é muito perigoso, por isso eu nem ouso tocar nele meu parceiro, ai meu Deus, calma, deixa eu fechar aqui, tem o Blastoise também, que ele tá ali ó, o Blastoise não, você pode perceber, também temos aqui o Venossauro, o cara tem bastante, ué, o Batatinho também tá ali, tá aqui de novo, o Batatinho é muito rápido meu parceiro, e também temos aqui, o nosso Pidgeot aqui, que é um pokémon tipo voador, E basicamente o que acontece né, eu tive que desenvolver um experimento que eu consigo agora, meio que pegar os poderes deles emprestados por Nitrão né, e como que isso funciona? Eu consigo clonar os poderes deles também, e com isso eu vou poder me defender Batatinho pra gente conseguir sobreviver ainda hoje a esse ataque que parece que vão me atacar né, que medo, que medo meu parceiro E pra isso eu vou ter que testar qual que é o melhor poder Batatinho, pra gente descobrir, primeiro deixa eu fechar essa porta aqui ó, que é super super secreto né, e não pode ninguém descobrir sobre isso Batatinho, então não é pra contar hein filhão, não é pra contar, nem você hein, nem é pra você contar também não, não pode não Vai, vamos lá, 3, 2, 1 e, deixa eu pegar aqui ó, com esse negócio de abrir aqui, e conseguimos aqui ó parceirão, tá, temos aqui, parece que esses aqui são os poderes né, do Gengar né, e ele tem até um Soul Walker Rings, caraca Que negócio que é esse? E eu consigo clonar cada coisa com essa ferramenta aqui, que parece ser uma coisa simples, porém é muito avançado, sacou? Pera, eu tive uma ideia, eu vou deixar aberto todos que eu já fui, vou deixar aberto por garantia pra gente lembrar depois né, e vamos testar aqui os poderes que ele possui aqui né, olha, são poderes de fantasma né, afinal é um Gengar né, então vamos descobrir aqui Caraca Batatinho, olha aqui, nossa molecote, eu consigo literalmente aqui ó, teleportar, é, tem um limite de onde eu posso teleportar, porque eu sou humano também né, tem esse detalhe aqui né, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso Aqui ó, pô, caraca, consegui teleportar aqui pra cima Batatinho, caraca, é um poder muito forte velho, que isso meu Deus do céu, que poder forte, caraca olha esse Batatinho, olha aqui, se eu quiser passar Tem como atravessar coisas com isso, meu Deus do céu, esses poderes aqui do Gengar vai ajudar a gente bastante meu parceiro, olha ali ó Caraca, tem um poder aqui ó, Dark Warby, nossa, derrotamos o bichinho, derrotamos o bichinho meu parceiro, vamos lá, vamos lá, nossa caraca, é um poder muito AP Eu acho que pode ser útil contra os caras, os guerreiros né, eu acho que vai ser muito útil se pá, tá, temos aqui a possessão também, só que Ah, eu não consigo cara, eu não, eu não sei se eu tá direito essa posição aqui, porque é complicado gente, complicado aqui, eu sou humano, tá ligado, é difícil aqui né Batatinho Meio complicadinho aqui ó, tem um botão gente, aqui no Minecraft né, que tem um mod, que se eu aperto ele, ele faz um emoji aleatório, e deu certo essa vez aqui Ó, Batatinho, eu vou fazer isso aqui contigo hein filhão Caraca, eu não acredito, hoje eu tô afim de comer um, tô afim de comer um, vamos ver o que eu ia fazer, tô afim de comer um Não sei, caraca, tá de brincadeira, caraca, eles encaixam direitinho na situação, vamos lá, vamos lá, hoje, na hora que vier os guerreiros, eu vou fazer isso aqui com eles ó Toma, toma guerreiro, toma aqui Caraca, olha aqui, olha aqui, toma, toma aqui filhão, vou fazer isso com ele pra ele aprender a largar de ser tonto filhão E agora, o nosso próximo pokémon, que no caso, é, 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 é o Charizard, eu vou fazer, o que eu vou fazer aqui ó, eu vou fazer isso com o Charizard aqui agora Toma, toma Charizard, toma, ah moleque, ah, isso aqui também, caiu muito legal aqui agora, tá, vamos aqui ó, depois que eu testei Ah não, peraí, tem mais um poder, não tem mais poder na verdade, tá, deixa eu ver aqui ó, eu consigo me clonar Caraca, eu tenho um clone meu, que isso meu Deus do céu, onde ele tá indo, ele vai comer todas as minhas batatas Não, 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 essas batatas é minha, ah, ele também tem Ah, dupliquei as batatas agora filhão, que isso, isso aqui é muito bom, isso aqui Que negócio que é isso, eu vou clonar mais vezes, peraí, que eu não sabia dessa brincadeira aqui não Clonar outro, três vezes mais batata, fala-se isso aqui, não é uma genialidade Vou pegar aqui, vou pegar um real ali ó, e aí eu vou ter três reais agora Ah, tá maluco, não, vou ter quatro agora Ah, moleque, nitrão agora é cheio de batata, tá maluco, isso aqui é uma perfeição Tá, e também eu tenho um último ataque que chama Mana Vortex, deixa eu ver Caraca, esse aqui é forte, esse daqui é forte, esse daqui vai ser muito útil, né, meu Deus do céu Tá, vamos aqui, eu tenho esse anel também, que eu não sei pra que ele serve não Não sei nem como coloca na verdade aqui, sei lá, tem como colocar? Bem, eu não sei pelo menos, tá, deve ser alguma mulher da sorte também aqui também, né Vamos lá, aqui agora, temos nosso charizão Tá gostando do vídeo? Bem, eu e Batatinho viemos aqui especialmente pra te lembrar que temos vídeos especiais todos os dias Às meia e meia, às quinze e às dezoito horas no canal Então, eu estou te esperando aqui, esses horários Agora, bora voltar pro vídeo Esse meu parceiro Ele tem aqui, essa Orbe of Rambles, que é uma bola de fogo, que deve ser algum poder dele Aqui tem aquela varinha de poder, temos aqui um tanque Ué, o que é isso? E também tem uma Flametower, que é um ataque do charizard, isso aqui, aliás, né É um ataque dele, isso aqui Tá, de brincadeira que já poderia ter ataque desse tipo aqui dos pokémons também Caraca, ó, primeiramente, uma coisa que o nitrão... Assim, ó, se chegasse pra mim, agora, que fala assim, qual que é o poder que você quer Seria isso aqui, ó Eu consigo voar Tá maluco, filhão? Olha lá, eu sou o nitrão aqui, ó Nitrão, ô, voador... Ai, meu Deus Ô, meu Deus, isso aqui não é muito bom, não Isso aqui não presta muito, não Isso aqui tem que mandar devolver pra loja, isso aqui, pelo amor de Deus Tá, eu tenho aqui, ó Nossa! Eu tenho um Flametower, cara, que louco Que é uma... é um lança-chamas aqui, ó Lança-chamas Que louco, cara, que poder top Gostei, gostei, hein Tá, tem uma bolinha de poder aqui que... Que também não faz... Que isso não faz nada do que, rapaz? Que não faz nada do que, rapaz? Meu Deus do céu, meu Deus do céu Me ferrei, me ferrei, me ferrei Socorro! Apaga, 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 apaga Meu laboratório, cara Meu laboratório, cara Meu Deus do céu, eu nem terminei de pagar ainda Nem terminei de pagar meu laboratório Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, Batatinho Apaga tudo, Batatinho Apaga tudo, filhão Meu Deus, depois eu apago Bem, depois eu vou ter um outro poder que vai ajudar eu bastante A apagar isso aqui Acho que... Por enquanto tá de boa, assim, né? Espero que sim, né, Batatinho? Tá, espero que sim Tá, temos aqui, ó Que isso aqui? Caraca, olha aqui Cara, é um fogaréu brauba que eu consigo lançar pela minha boca ainda Olha aqui, é um feitiço que eu consigo lançar pela minha boca Não é bem feitiço, né? É um poder, na verdade Bola de fogo Claro, padrão Ah, meu Deus Meu Deus, eu vou botar fogo em tudo aqui Até acabar o vídeo eu vou botar fogo em tudo Tô vendo aqui Tá, ó Temos aqui Um arco de fogo, Batatinho Olha aqui Nossa, cara, é uma flecha de fogo Caraca, eu consigo meio que manipular o fogo Pra fazer isso aqui pra gente Legal, legal, legal E eu consigo fazer isso daqui também Que é um Firestorm Tá bom, peraí Eu não sei se é uma boa ideia fazer isso aqui agora, não, gente Eu já entendi Firestorm aqui é tipo um furacão de fogo Não vou fazer agora Que é muito perigoso Não, na verdade, peraí Eu vou fazer Já que você quer ver Eu tenho certeza disso, né? Mas eu acho que é o mesmo poder Que a gente soltou agora há pouco ali, né? Eu não sei Vamos chegar aqui, ó Vamos descendo pra cá Vamos descer aqui, ó Beleza, beleza Descemos aqui Vamos lá, 3, 2 É o mesmo poder É o mesmo poder Mas é muito louco esse poder aqui Pelo amor de Deus Bora subir lá, Batatinho Bora subir comigo, filhão Bora subir comigo aqui, Batatinho Descemos, pronto, filhão Caraca, esse poder de voo Vai ser muito, muito útil Pra derrotar os guerreiros Certeza Certeza demais aqui, meu parceirão Não tenho dúvidas Tá E fora que eu tenho esse poder também Que é um Flame Tower Que é bom demais, né? Tá, vamos colocar esse daqui Aqui tudo em cima E vamos agora Encontrar o próximo agora Seria O nosso Blastoise, meu parceirão Boa Ele vai ser ótimo Pra apagar aquele fogo Pelo menos, né? Isso aí vai ser bom Tá, deixa eu pegar aqui, ó Deixa eu pegar esse aqui Pegar esse aqui também Tá, ele tem duas coisas Só no caso aqui, ó Esse daqui Que é meio que um Of the... Sei lá o que é isso Que é um poder de... Meio que ter congelado Sei lá Ou o Mewtwo Vou deixar por último, cara Porque eu vou seguir Pra esse lugar aqui Depois daqui Depois daqui Depois daqui, entendeu? Então, aí depois vai ser o Venossauro E depois o Pidgeot E depois aí vai ser o Mewtwo Que o Mewtwo também deve ser muito brabo Cara Vamos lá Vamos lá Que isso? Bubble Head? Caraca Eu tenho uma bolha na cabeça Invisível no caso, né? Mas tudo bem Ó, rapaz do céu Eu vou fazer isso aqui com esse fogo aqui, hein? Não Eu vou fazer isso daqui com esse fogo Não vê nada? Confuso Confuso Tá, ó Eu tenho um poder aqui, ó Ah, eu consigo congelar o fogo Perfeito Fogo Conge... Oh, Frost Nova Que isso? Caraca Nossa, eu consigo lançar um monte de espinho de gelo Meu Deus do céu Que bolado Meu Deus Legal Gostei, gostei Tá, vamos aqui, ó Lançar gelo nisso aqui tudo Perfeito Aê, meu parceiro Apagamos o fogo Pera aí Ainda não, ainda não, ainda não Ainda não Mas vai apagar Agora Agora aqui, ó Ficou muito mais fácil essas coisas, filhão Cara, o poder do Blastoise aqui é bom, hein? Mas o Blastoise tem poder de gelo? Não tem, né? Engraçado Sei lá, acho que é porque Meio uns... Ah Agora faz sentido Agora faz sentido, né? Tá, eu tenho o poder aqui, ó De defesa, cara Porque o Blastoise, né? Pra quem não sabe Ele tem aquele cascão dele lá Que deixa ele ultra resistente, né? Afinal, é uma tartarugona, né? Tem que ser, né? Pelo amor de Deus Tá, eu tenho uma bubble Batatinho Eu sei até o que essa bubble faz aqui O Batatinho na bolha Volta aqui, Batatinho Brincadeira, Batatinho Sai daí, Batatinho Ah, não, velho Ele ficou preso na bolha agora, gente Batatinho Ele se foi, gente Ele se foi Ah, meu Deus do céu Ah, tô brincando Batatinho é imortal, gente Esqueci de falar isso pra vocês, né? Tá, vai, ó Roppa, esqueci de usar esse poder aqui O que isso aqui faz aqui? Oh, meu Deus do céu O que isso? Meu Deus do céu Batatinho Perdão, fião Sai daí Tadinho do Batatinho Tadinho do Batatinho Congelei tudo ali, cara É É menos destrutivo que o fogo Pelo menos, né? Já é um pouquinho melhor já Tá Temos aqui agora O Venossauro Cara, essa porta faz um barulho altíssimo, né? Pelo amor de Deus O Venossauro Ó, vou fazer isso aqui com você aqui agora, hein, filhão Toma, toma, toma Toma, toma, toma Dancinha, dancinha Caraca, cheio de dancinha, hein? Vamos lá, vamos lá aqui, ó Vamos na batalha, filhão Vamos na batalha Tá bom aqui, ó Vamos ver aqui O poder dele É o duro que o Batatinho Ele vai lá e empurra o homem Vamos, Batatinho Tem que tomar cuidado, fião Deixa eu pegar aqui Isso aqui é o Batatinho, né? É o cara que tem que tomar cuidado O cara que tem que tomar cuidado Com o Batatinho, né? Vamos deixar esse aqui da água aberto, né? Só pra lembrar que a gente já foi já Porque vai que eu esqueço E eu vou de novo, né? Pelo amor de Deus Tá, vai Vamos testar esse poder aqui, ó Tem o poder chamado Boulder Que a gente tem Faz aqui, ó Caraca Muito louco Aqui, ó, aqui, ó Óbvio, né? Eu sou aqui o poder do Venossauro Vamos lá Venossaur 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 Eu esqueci, né? Eu podia ter tentado imitar o nome Os barulhos dos bichos, né? É Venossaur Venossaur Olha que louco Eu consigo simplesmente fazer aqui, ó Uma Uma Como seria isso aqui? Tipo Uma prisão de espinhos, né? Mas é pra mim mesmo Ah, eu acho que eu entendi Qual que é a lógica disso aqui É tipo assim, ó Se tiver vindo um exército de zumbi Por exemplo, atrás de mim E eu usar essa parada aqui Eu posso me defender deles, né? E não pega em mim Agora que eu entendi Olha que bom Caraca É porque eu tenho os poderes do Venossauro 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 Então não pega, né? E tem aqui, ó Um raio de luz Que eu acho que seria Ah É o meu Hyper Beam, né? Aquele Solar Beam Quer dizer, Solar Beam lá Que é do Sol, né? Então tem que ter o Sol Pra fazer isso aqui Esse poder aqui Saquei, saquei Senão não deve funcionar E eu consigo lançar aqui, ó Uma pedrona, filhão Uma pedrona Caralhinha, olha, eu consigo lançar a pedra do chão Aqui com meus poderes O Eletrão é bravo, filhão O Eletrão é muito bravo, amigão Que isso? Tá, o que mais? Aqui, ó Fire, Fire, Fire Curse É um ataque de folha Tipo o... Folha de navalha, né? É isso? Que é o poder lá no Pokémon, né? Caraca, gostei disso aqui, hein? Folha de navalha É, mas... Eu não sei se ele é o mais forte, pessoal Eu tenho minhas dúvidas aqui Até agora, o mais forte Pra mim... Opa, tem esse poder aqui Eu não sei o que é isso aqui Não, o que isso aqui faz? Faz nada Opa! Tá, ele faz uma explosão aqui de folha Sei lá o que é isso Tá, até agora O mais forte foi Ou o Blastoise Ou o Gengar Porque isso aqui não é tão... O... Não, não, falei errado Charizard ou o Gengar, né? O Blastoise não é tão forte também, né? O Blastoise não é aquelas coisas Oh, forte, forte, forte Ele é bom pra defesa Acho que vai ser muito bom Pra defender dos guerreiros Afinal, o Blastoise Quanto será que os guerreiros vão vir, né? Caraca, gente Olha que lugar bonito, né? Eu nem falei nada pra vocês Mas olha isso aqui Cara, olha essa florestinha Que maravilhosa Fala se não merece seu like Aí nos comentários Nesses lugares aqui, hein? Que, ó, aqui, ó Tá feito bonitinho, meu parceiro Tem até aqui, ó Olha só que da hora Vamos pegar aqui, ó 3, 2, 1 Vamos pegar aqui, filhão Pegamos aqui, ó Legal Ele tem aqui, ó Os poderes dele E tem uma pena Eu não sei o que essa pena faz, não Mas tudo bem Aí a gente pode descobrir Tá, ela é uma pena Do mestre Caraca, que isso? Ela tem uma chance De dar De upgrade Nossa, que negócio que é esse? Caraca, é uma pena Da sorte Tipo isso, eu acho Pelo que eu entendi Caraca Olha os poderes aqui agora Que a gente vai ter Do poderosíssimo E magnífico De todos Aqui, ó Oh, a gente tem o poder de vento Cara, é os poderes Meio que misturado com o vento, né Já que ele é o É o Pidgeot, né É o Pokémon Pássaro Aqui, ó Caraca, eu consigo voar, né Eu consigo soltar um tornado É isso? Nossa, cara Ai, meu Deus E caí Eu ia falar assim Ah, não Quase caí Mas eu caí, sim Não teve jeito Não teve jeito, filhão Vamos lá aqui, ó Soltar um poder nele aqui agora Vamos lá Super Tornado da Morte Mortífera Tome meu tornado Tome meu tornado Mais um tornado Mais um tornado, vai Tornado Caraca, graças a minha dancinha Eu consigo fazer Gostei de ser Gostei, como é que é Ah, eu perdi Eu soltei um ataque mó legal Olha agora um pouco Olha, ó Uma posição mó da hora Ah, é essa mesmo Gostei dessa game Tá maluco Tá E eu consigo também Soltar Arrow Rain Chuva de flecha Caraca, literalmente é isso Boa, boa Bravo, bravo Tá, e tem um Sumo Fênix Olha lá Vitrão tem uma Fênix Somente pra mim aqui agora Que pode me proteger É isso? Caraca, a gente é muito forte Gente, a gente é muito poderoso Tá muito forte com os poderes aqui Pelo amor de Deus Mas a Fênix tá aí pra ajudar a gente Né, Fênix? Deixa eu ver Será que ela me segue? Não, ela fica aí Mas não tem problema Cara, isso aqui é útil Pra derrotar Vamos lá, vamos lá A gente pode usar todos os poderes Na verdade Nada impede a gente de fazer isso Então Eu vou deixar com a gente aqui Por garantir que vai que a gente precisa Pra derrotar Aquele pilantra Daqueles guerreiros Que eu não faço a mínima ideia Quando eles vão vir, né Só que Batatinho Eles podem vir na hora Assim mais oportuna pra eles Eles vão vir com certeza Tá Agora É o Pokémon lendário O único Pokémon lendário Que tem por aqui O poderosíssimo Mewtwo Filhão Mewtwo E ele tem aqui, ó Tem um Sonic Rife O que é isso? Tem um negócio aqui, ó De munição também Meu Deus do céu Legal ele aqui, hein Opa, seu Mewtwo Peço perdão aqui, filhão Eu vou me reverenciar ele agora 3, 2, 1 E Reverenciada, Mewtwo Aí, parceirão Vamos lá, vamos lá Perdão, seu Mewtwo Perdão, perdão Tá, ó Vamos testar aqui os poderes Que eu posso fazer aqui mais Com isso aqui também, parceirão Que isso? Tem um poder que tá invisível Que eu não Oxi Batatinho Que isso? Caraca Tem um poder que eu consigo Pegar as coisas, é isso? Caraca, que louco Olha aqui, olha aqui, olha aqui Batatinho Super ataque Bacana É um ataque psíquico Claro É o Mewtwo, né Ele é um Pokémon lendário Eu consigo lançar super raio Assim, ó Nossa Que pop, cara Que isso? Que isso, meu Deus Cara, que isso, meu Deus Cara, do nada eles atacaram aqui, velho Calma, deixa eu baixar um pouco aqui Peraí Meu Deus Caraca Meu Deus Eu não esperava por essa Meu Deus do céu Eu não esperava por essa, velho Meu Deus do céu Do nada Meu Deus Cara, eles Cara, os caras não tem como, velho Eles são malignos demais aqui Que negócio que é esse? Caraca Velho Do nada Tô me atacando aqui Ele apareceu É, realmente Não era mentira, não Tá, eu tenho um poder aqui, ó Que isso É o ataque do Mewtwo Bravo, brabo demais Bravo demais, filhão Bravo demais aqui, ó Deixa eu lançar aqui Eu quero pegar aquele negócio lá no céu Como é que eu consigo fazer isso? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Caraca, o bicho é forte O bicho é forte Meu Deus Não deu nem tempo de se preparar aqui direito, né Ele chegou maluco da cabeça mesmo Olha lá, ele, olha lá, ele, olha lá, filhão Ah, quer fugir, amigão? Quer fugir? Deixa eu soltar meu poder aqui, ó Super ataque, filhão Beleza, beleza Se esconde aqui, se esconde aqui Boa, boa, boa Vou lançar minha Fênix aqui Ela pode ser útil Vai lá, Fênix Cola aqui, filhona Ai, acabou comigo Cara, pilantra, velho Tá, vou soltar fogo nele aqui agora E o Duro, eu acho que meu fogo não chega nele Mas, calma aí Vai dar um jeito Vai dar um jeito de pegar Oxi Oxi, ele teleporta ele Calma aí, calma aí, calma aí, gente, ó Calma aí Eu tenho poder de voo aqui agora, né Calma aí, não é isso aqui não Esse aqui consegue voar Beleza, beleza, beleza Tá, vamos chegar lá Vamos chegar lá, parceira Vamos chegar lá, parceira Os caras estão atacando a gente do nada aqui Do nada Toma, amigão Toma Vou acabar com esse avião aqui agora Aqui, ó Fogaréu, filhão Fogaréu Toma, toma, toma aqui Ah, molecote Vocês não querem atacar eu aqui? Do nada agora Estão fugindo aqui Estão andando de fugir agora? Ô, seus pilantrinhas Calma aí, ó Calma aí, foi o seguinte aqui, ó Pou Droga Esse poder aqui não era muito bom não Achei que ia ser alguma coisa boa Mas não é não Calma aí Ai, meu Deus Ai, filha da mãe Tá me atacando aqui ainda Velho, que isso Eles não param Toma aqui o poder teu Toma aqui Poder bravo Poder bravo Vamos derrubar ele aqui Com o nosso poder psíquico Poder psíquico Toma aqui Toma, filhão Poder psíquico Derrubada, derrubada Vamos derrubar esse maluco aqui na pancada Cara, o cara é resistente O cara é resistente A gente tem que admitir isso Pelo amor de Deus Vou chegar perto dele aqui Eu vou atacar esse raio nele aqui Pra largar de ser tonto Vamos lá, vamos lá, vamos lá Toma aqui Ai, meu Deus Eu errei, droga Calma aí, calma aí Toma Toma aqui Beleza, beleza, molecote Beleza aqui, ó Mais um raio nele Mais um raio nele aqui Boa, vou jogar fogo nele aqui agora Vou jogar fogo nele aqui agora Vou jogar fogo nele aqui, ó Meu Deus É pior que é difícil acertar ele aqui Porque ele Ele aqui, ó Ai, meu Deus Já sei, já Vou atacar esse poder aqui mesmo, gente Vamos lá Super Toma aqui Vou derrubar ele Vou derrubar ele Vou derrubar ele aqui agora, filhão Vou derrubar ele aqui agora Vou derrubar agora Vou derrubar agora Esse pilantra aqui agora, filhão Vou atacar fogo nele aqui também, aqui, ó Super raio da morte mortífera Toma, toma Toma Caraca Cara, ele não morre esse cara aqui Esse bicho que é mortífero Esse bicho não Esse helicóptero aqui Que isso Toma Toma, amigão Toma aqui, amigão Toma aqui, amigão Toma aqui Eu vou derrubar Cara, eu vou derrubar isso aqui, né Não é possível que eu não consiga derrubar um helicóptero Com meus poderes que eu tenho aqui Calma, calma Tá, eu vou ter que dar um jeito aqui Vou ter que fazer o seguinte aqui, ó Pera um segundinho aqui, ó Se... Ah, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Deixa eu ver Eu preciso voar, na verdade Vamos voar até lá, vamos voar até lá, persino Vamos voar até lá, vamos voar até lá aqui, ó Ai Cara, se eu chego perto Ele acaba comigo Não tem o que fazer, cara Não tem o que fazer aqui Se eu chegar perto Ele acaba comigo Toma Toma aqui, mais um Mais ataque, mais ataque, filhão Mais ataque aqui Toma aqui Toma aqui Derruba Derruba, filhão Derruba Cara Não é possível Nem meus ataques aqui Pensei que eu consegui derrubar ele Ih Meu Deus Não adianta, não adianta, gente Não adianta aqui Ele não Ele não tá vindo me atacar mais aqui Mas ele também não Não perde também Que isso, meu Deus Meu Deus Vou atacar todo meu ataque possível Aqui dele aqui, parcerão Vou atacar tudo que eu puder Ele aqui, ó Toma Toma, toma aqui Toma aqui, toma aqui É Vem Conseguimos afastar ele aqui agora Não deu certo Eu consegui aqui Pelo amor de Deus Eu tava mal esperando ter Acabado com ele Mas ele não cai Olha isso, gente Meus ataques não funcionam Contra ele aqui Quer dizer Não derruba pelo menos Esse avião é resistente, filhão Que isso Meu Deus do céu Ó, eu vou tentar atacar De mais de perto ele aqui agora Toma aqui, toma aqui, toma aqui, amigão Toma aqui Tá bom Tá, eu acho que ele Ele entendeu o recado Acho que ele tá indo embora aqui Eu acho Sei lá também Porque eu não Ele não Ele não tá vindo atacar também E eu também não tô Ele também não tá caindo Então Oxi Será que ele tá esperando alguma coisa? Não, eu não sei Mas eu acho que ele Eu acho que ele tá indo embora aqui agora Ou ele vai esperar alguma oportunidade aqui Mas essa oportunidade não vai rolar pra ele não Eu vou acabar com ele Em qualquer momento Sacou? Gente, seguinte aqui Esse aqui foi o vídeo Conseguimos aqui os poderes Não conseguimos derrotar aquele helicóptero Ele tá ali ainda Cara, pilantra, velho Ele não vai sair dali Mas se ele descer com os caras aqui Eu vou acabar com ele na hora, filhão E é isso Valeu, falou E nunca desista das suas batatas, ok? Tchau, tchau